Olá, sou professora Suzana Faleiro Barroso, doutora pela UFRJ e membro da Associação Mundial de Psicanálise. Quero apresentar a você três motivos para fazer esse curso que coordeno abordagem psicanalítica do autismo e suas conexões. Em primeiro lugar, ele é inédito, abre espaço para vários profissionais que buscam aprofundar o conhecimento sobre o autismo e exercer uma prática à altura do que os autistas e seus familiares nos demandam. Em segundo lugar, porque vamos transmitir conceitos operatórios da prática com o autista, seja na clínica, na educação, na escola, nas políticas públicas para o autismo. O conceito principal é o de estrutura autística, como o autista estrutura sua relação com a realidade, que é o que lhe confere um modo de ser bastante original. Trata-se de um aporte a noção que já é conhecida de espectro, produzida pela ciência e a especificidade da estrutura é explicar o que há de constante no autismo. Em terceiro lugar, terceiro motivo para você fazer esse curso, é que ele transmite uma orientação para o diagnóstico diferencial do autismo, para o tratamento para a evolução do autismo. Dessa forma, a gente pretende ampliar o olhar sobre os desafios do convívio com o autista, sobre as estratégias de sua inclusão na vida afetiva, social, profissional. Se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo pelo Fale com o Coordenador na nossa página do curso. Aguardo você! Aguardo você!